Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti. Eu consagro os meus planos, os meus sonhos, todos os meus projetos, toda a obra das minhas mãos, à Tua vontade e aos Teus cuidados. Que o Senhor me dê força, sabedoria, disposição, coragem, iniciativa e conhecimento para que eu e meus irmãos, esses que estão me ouvindo aí de vários lugares, possamos fazer a nossa parte e compreender os processos pelos quais nós iremos passar. As coisas que nós iremos enfrentar. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero começar essa mensagem de hoje liberando uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que o seu dia seja repleto das mais ricas bênçãos de Deus. Bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dores. Que você possa ter uma colheita abundante de tudo aquilo que você tem semeado e plantado na vida das pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre a tua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que você experimente um tempo de paz no seu lar, um tempo de bênção, de prosperidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Não foi por acaso que essa mensagem chegou até aí no seu celular. Chegou no grupo da sua família, da igreja. É porque Deus tem algo a falar com você. Deus tem um recado muito importante para o seu coração. E os recados de Deus, eles nos abençoam, nos edificam. Muitas vezes nos confrontam, nos exortam. Eles são necessários. Deus age na nossa vida de várias maneiras. E uma das principais formas como Deus tem falado conosco é através da sua palavra. Por isso eu peço que você ouça até o final essa mensagem. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal. Às cinco da manhã, ao meio-dia e às oito da noite. Um dia a palavra de Deus foi revelada a mim. Um dia eu tive um encontro com Deus. E Ele abriu os meus olhos. As escamas dos meus olhos foram abertas. E eu pude ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Desde então a minha vida foi transformada, foi mudada. Eu que estava afastado dos caminhos de Deus, passei a andar junto com o Senhor. O Espírito Santo de Deus passou a habitar no meu coração. Por isso hoje eu dedico o meu tempo para levar a palavra de Deus às pessoas. Todos os dias nós estamos buscando a Deus aqui juntos. E eu quero dizer que você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. E para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, para que ela transforme a vida de muitas pessoas, eu peço que você me ajude. Como é que você pode me ajudar? Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho das notificações. Porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você é avisado. E se além dessas ações, você quiser e puder apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que está escrito seja membro. E na descrição do vídeo tem as outras diversas formas de você nos apoiar. Nós temos um Pix, temos uma conta jurídica, temos o Apoia-se. Os nossos livros estão à disposição para você adquirir, ser abençoado e abençoar esse nosso projeto. Amém? Eu peço que você escreva, pela fé, o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu peço que você escreva também a seguinte frase. Os meus sonhos estão nas mãos de Deus. Escreva isso. Os meus sonhos estão nas mãos de Deus. Amém? Ainda falando sobre planos e sonhos, daqui a pouco nós vamos orar juntos. Provérbios capítulo 19, verso 21, diz assim. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. São muitos os planos que existem no nosso coração. A gente já acorda com a cabeça cheia de planos, cheia de objetivos, de coisas para fazer. Mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Por isso que eu sempre digo aqui. Você tem um sonho, uma meta, um projeto. Submeta isso a Deus. Fala assim, Senhor, esse negócio está no meu coração. Eu quero me certificar de que isso é a Tua vontade. De que essa é a direção que o Senhor tem para a minha vida. Isso vale para o seu trabalho. Isso vale para o seu ministério. Isso vale para um relacionamento que você está começando. Vale para qualquer coisa. Ah, pastor, estou pensando em mudar para uma cidade tal. Submeta os seus planos ao Senhor. Amém? Isso porque quando a gente planeja algo e não consagra ao Senhor, ou até consagra, mas diante da reprovação de Deus, você decide insistir no erro, no final das contas, Deus fará prevalecer a sua vontade, a vontade dEle, por amor a mim e a você. Porque a vontade dEle é melhor do que a nossa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no final das contas, o que vai prevalecer são os propósitos do Senhor. Mas muitas vezes a gente vai dar uma volta tremenda para chegar naquele lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. E quando você tem essa relação de intimidade com Deus, quando você tem essa proximidade com o Espírito Santo, essa sensibilidade à voz de Deus, você pode buscar um atalho. Deus pode te mostrar um caminho mais curto e a sua bênção vai chegar antes do que você imagina. Amém? Os planos de Deus para a nossa vida são o fim. O meio ou a responsabilidade é nossa. Precisamos fazer a nossa parte. Nos consagrar, buscar a Deus, termos sabedoria nas decisões, nas escolhas. A parte que cabe a Deus é garantir a sua bondade. E eu quero terminar com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, meu querido, minha querida, o segredo para realizar os nossos sonhos é sonhar junto com Deus. Consagrar nossos planos a Ele e fazer no caminho, no processo, a nossa parte. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Glorificamos o teu santo nome pela tua santa e poderosa palavra que todos os dias nos ensina algo novo. Senhor, eu quero consagrar a minha vida a ti. Eu consagro os meus planos, os meus sonhos, todos os meus projetos, toda a obra das minhas mãos à tua vontade. e aos teus cuidados. Que o Senhor me dê força, sabedoria, disposição, coragem, iniciativa e conhecimento para que eu e meus irmãos, para que eu e meus irmãos, esses que estão me ouvindo aí de vários lugares, possamos fazer a nossa parte e compreender os processos pelos quais nós iremos passar, as coisas que nós iremos enfrentar. E durante esse processo, Senhor, eu sei que muitas vezes haverá dificuldades, haverá dias de tempestade, haverá um tempo de deserto, de dor, de perda, de tristeza, mas que nós não desistamos, que nós possamos prosseguir, firmados na rocha que é Cristo, alicerçados no teu amor, na tua bondade e na tua fidelidade. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam em nossa vida todos os dias. Nós cremos nas tuas promessas, cremos no teu amor e na tua fidelidade. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Consagre tudo o que você quer, tudo o que você quiser fazer a Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. Antes de sair, deixe o seu like aqui nessa mensagem, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas aqui nas redes sociais. Se você quiser fazer parte da família Minuto com Deus e contribuir com esse projeto, com a produção desses vídeos, seja membro do canal. Nós temos uma meta de chegar a mil membros. Nós já estamos com 895 membros. Temos uma meta de chegar a mil membros. É a nossa meta inicial. Então, eu peço que você nos ajude nisso aí. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.